E vamos falar agora da tragédia que aconteceu em Nossa Senhora do Socorro. Um garoto de 9 anos morreu vítima de atropelamento, juntamente com o pai. Ele chegou a ficar dois dias internado. Segundo a Polícia Militar, após perseguição policial, o suspeito foi detido. Mas familiares da criança dizem que o suspeito pagou fiança e foi liberado. O cortejo chegou ao cemitério Nossa Senhora do Rosário no final da tarde. Hoje, familiares e amigos acompanharam o sepultamento. André Lucas, da Paixão Santos, de 9 anos, não resistiu aos ferimentos. Ele morreu na madrugada desta sexta-feira, no hospital de urgência. No final da tarde de quarta-feira, André Lucas voltava para casa com o pai de bicicleta, aqui na rodovia da indústria, no Conjunto João Alves. Quando, de repente, pai e filho foram atropelados por um veículo que seguia em alta velocidade. O motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. O pai, André Luiz, sofreu ferimentos principalmente na cabeça e foi liberado do hospital. Ele explica que tudo aconteceu muito rápido. Recordo que não tinha carro próximo, mas dava para ouvir um barulho muito alto que vinha de longe. E em um segundo ele já tinha nos pegado, nos lançado no canteiro da rodovia. O suspeito foi identificado como Fernando Rodrigues Costa, de 27 anos. Este tenente participou da ocorrência que resultou na prisão de Fernando. Ele conta que após o atropelamento, o rapaz passou em alta velocidade, inclusive por uma viatura da polícia militar. Ele não obedeceu a ordem de parada, mas foi preso cerca de um quilômetro depois. A viatura que observou esse cidadão, esse veículo em alta velocidade, passando no local, fez a voz de parada e ele não obedeceu. Então os policiais, com destreza, habilidade, realmente com cautela, fez a abordagem do cidadão, do citado cidadão, inclusive até ele estava com uma criança, se eu não me engano, de 3 anos também dentro do veículo. Então ele estava totalmente embriagado. Ele falou, ele lembra que tenha atropelado duas pessoas? Ele simplesmente falou que talvez tivesse atropelado alguma coisa. Foi concedido a este cidadão, que tirou a vida dessa criança de apenas 9 anos de idade, o pagamento de uma criança de apenas 4 mil reais. Então a gente fica totalmente indignada. Será que a vida desse ser, dessa criança, que tinha tanto para viver, será que ela custa apenas 4 mil reais?